Vai, Catorze, não é pra cair não, Catorze. Não se mata não, hein, soldado. Amor de Deus, hein, vai se matar não, rei, trecho. Não bota o teu pé tanto pra fora assim não, Catorze. Olha o vento, Catorze, olha o vento. Abre o braço, Catorze. Abre o braço. Isso, Catorze, excelente. 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 É isso. Abre o braço, abre o braço. Abre o braço, Catorze, não mexe a perna. Boa, mantém, mantém. Boa, Catorze. Boa, Catorze. Boa, excelente. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. O que é isso? Ai meu Deus! Por razão vai ter que ser o último O que é agora? Caralho! 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 Depois dessa aí eu não vou eu caio O melhor batalhão do mundo Onde eu tenho orgulho E fui engomado O melhor cabo de plantaria do Brasil Primeiro vídeo do aeromóvel Com orgulho Aeromóvel Que é o mapa Que é o mapa Que é o mapa Ape que é o mapa